Pô, disseram que o tesouro tá aqui, ui Ah, tá Não tem nada, não tô encontrando o tesouro Aqui tem picos, ei Não, não tô Tá aqui, a mala, ui Tá aqui Ai, caralho, pesada, ei Será que tem mulher de combo? Ha, ha, ha Encontrei Ha, ha, ha O que que tem aqui, Patrícia? Que esse outro dia? Viego! Surpresa! Bora pra descobrir o código Justina, não tem peça as coisas Veram dois Ovo, ovo, ovo Se for ouro, vamos correr com essa mala Eita Aqui não vai ter comida Cadê o ouro? Só isso Não, tem ouro Tá cheio Isso é ouro, avô? É ouro É ouro É ouro, Lucas Cadê o ouro? É ouro É ouro É ouro Olha Uau Uau Tem mais outra sexo É ouro Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Lucas, está pirata, Lucas Tira Tem mais ouro Tem mais ouro Acabou 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 Gostaste de ouro Alícia Alícia gostou É muito ouro É muito ouro Estou muito rico Não queremos assaltar nossa mala Encontrei Ganhamos Bem Isso Obrigada